Fala galera da Paraíba, aqui é o Bruninho Moraes, boa apaixonante, os maiores sucessos você encontra aqui com o Del Ferreira, tamo junto? Vou falar baixinho pra ninguém saber que o fim da nossa história acabou de acontecer Sinceramente estou a chorar, eu nunca imaginei que não iria suportar E tá doendo, me machucando, mas eu não vou aprender a desgostar de você Não pense que vou desistir, pois esse amor já fez morada em mim Eu não vou anular as nossas fotos juntos, porque eu te amo muito, 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 muito Estou triste em saber que a gente terminou, mas vou fazer de tudo pra reatar o nosso amor Que não acabou, que não acabou, que não acabou Vou falar baixinho pra ninguém saber que o fim da nossa história acabou de acontecer Sendo sincero estou a chorar, eu nunca imaginei que não iria suportar Tá doendo, me machucando, mas eu não vou aprender a desgostar de você Não pense que vou desistir, por isso o amor já fez morada em mim Eu não vou anular as nossas fotos juntos, porque eu te amo muito, 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 muito Estou triste em saber que a gente terminou, mas vou fazer de tudo pra reatar o nosso amor Eu não vou anular as nossas fotos juntos, porque eu te amo muito, 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 muito Estou triste em saber que a gente terminou, mas vou fazer de tudo pra reatar o nosso amor Que não acabou Fala galera da Paraíba Aqui é o Bruninho Moraes, o apaixonante Os maiores sucessos você encontra aqui com o Del Ferreira Tamo junto O repertorio mais apaixonante do Brasil Bahia Mix produziu, explodiu Não faz isso não Pelo telefone é covardia Você jurava que era o amor da minha vida E aí como é que a gente fica? Duvido você terminar comigo Olhando nos meus olhos Beijando a minha boca Tirando a minha roupa Você não tem coragem Por isso essa ligação covarde Eu te desafio a encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão E uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor no olho é minha estratégia Eu te desafio a encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão E uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor no olho é minha estratégia É o Bruninho Moraes Não faz isso não Pelo telefone é covardia Você jurava que era o amor da minha vida E aí como é que a gente fica? Duvido você terminar comigo Olhando nos meus olhos Beijando a minha boca Tirando a minha roupa Você não tem coragem Por isso essa ligação covarde Eu te desafio a encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão E uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor no olho é minha estratégia Eu te desafio a encerrar a ligação E me terminar a relação no meu colchão E uma hora eu faço você mudar de ideia Fazer amor no olho é minha estratégia É o Apaixonante Galera da Paraíba Aqui é o Bruninho Moraes O Apaixonante Os maiores sucessos você encontra aqui Com o Del Ferreira Tamo junto É o Bruninho Moraes Já tinha planejado Já tinha planejado nem alterou a voz Ela acabou tudo que existia entre nós Ficamos sem reação Eu e o meu coração Respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Eu não podia fazer nada Era meu mundo ali naquela mala Ai, 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 ai Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Ou desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Ou desfaz essa mala aí Ou desfaz essa mala aí Eu respirei fundo Era uma lágrima por segundo A cada peça que ela jogava Eu não podia fazer nada Eu não podia fazer nada Era meu mundo ali naquela mala Ah, ai, 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 ai Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Ou desfaz essa mala aí Não termina assim Cancela logo esse fim Sou só metade se você partir Ou desfaz essa mala aí Ou desfaz essa mala aí É o Bruninho Moraes O apaixonante Fala galera da Paraíba Aqui é o Bruninho Moraes O apaixonante Os maiores sucessos você encontra aqui Com o Del Ferreira Tamo junto É que é no Reginaldo Rossi Chama bebê É pra comer água, hein Um garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E... Pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no som Me deite no chão Garçom Eu sei Eu sei Que tô enchendo o sal Mas todo bem Por ficar chato Valente Tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra mim avisar Deixou em pedaços O meu coração E... Pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Na cama Combinado É tirar o coração De cena Você lembra No quarto Nosso encaixe É perfeito Mas lá fora É problema Cê sabe que não dá Pra misturar Sentimento Com prazer Porque lá no final Um dos dois Vai se... Vai chorar Vai sofrer Porque eu não presto Nem você Então bora se pegar Sem amar Fazer gostoso A noite inteira Meu corpo No seu corpo Totalmente Sem compromisso Nenhum Ou sem compromisso Nenhum Bora pegar Sem amar Fazer gostoso A noite inteira Esquece coração Se você tiver O Sem compromisso Nenhum Sem compromisso Nenhum Nenhum É o Bruno Moraes O apaixonante As flores do de novo bebê Na cama Na cama Combinado É tirar o coração De cena Você lembra No quarto Nosso encaixe É perfeito Mas lá fora É problema Cê sabe que não dá Pra misturar Sentimento Sentimento Com prazer Porque lá no final Um dos dois Vai se Vai chorar Vai sofrer Porque eu não presto Ele Nem você Então bora se pegar Sem amar Fazer gostoso A noite inteira Meu corpo No seu corpo Totalmente Sem compromisso Nenhum Sem compromisso Nenhum Nenhum Bora pegar Sem amar Fazer gostoso A noite inteira Esquece coração Se você tiver O Sem compromisso Nenhum Sem compromisso Nenhum Nenhum Eu sei Eu sei Talvez eu tenha sufocado Teu sentimento Não consegui Cetonizar Teu pensamento Sabendo que você queria Arrancar de mim Me deixando assim Não sei Será que eu me enganei O tempo todo Com o seu olhar Apesar de tudo que vivi Eu me deixei levar Que ilusão Foi te amar Vai encontrar Alguém que você ame E que faça O que fez Comigo E vai chorar Cada lágrima Que um dia eu derramei Por te querer Por te amar E vai sentir E vai sentir Mas não tem diferença Desse alguém Que só Te ama E vai aprender A viver A viver E dar valor No amor De quem te ama Rocha Rocha, bebê Te falei Não importa o que me Não importa o que me passa Não tem paixão Quando me abraça Sem destino Sem destino Para longe Sei que eu vou Eu irei Irei em busca De um novo amor E quando despertar E quando despertar Não irá Não irá me encontrar Quem sabe aí Meu bem Talvez você consiga entender Que a minha vida Não pertence a você De você Só vou lembrar-me Quando tudo começou Você era a mulher Você era a mulher Que eu sempre sonhei Nem caber Pois você Meu bem mudou Pois você Meu bem mudou Pois você Meu bem mudou Acho que você Não entendeu Que quando o amor Se acaba Na verdade Nunca se amou Siga o seu caminho Que eu vou Em busca do meu Acho que você Não entendeu Que se acabou O meu amor Não terá mais uma vez Por favor Não tente me achar Você não gostaria Do que vai encontrar Então verás Que sou feliz Com esse amor Como jamais terei Com você Com você Com você Nunca se amou Siga o seu caminho que eu vou Em busca do meu Acho que você não entendeu Que se acabou O meu amor não terá mais uma vez Por favor não tente me achar Você não gostaria do que vai encontrar Então verás que sou feliz com esse amor Como jamais serei com você Com você, com você Fala galera da Paraíba Aqui é o Bruninho Moraes Boa, apaixonante Os maiores sucessos você encontra aqui Com o Del Ferreira Tamo junto Entrei No meu WhatsApp Vi uma mensagem em sua olhei E vi uma imagem que mostrava Que sua estrutura não estava bem Está sentindo falta de um alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta E eu sou seu Romeu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu É o Bruninho Moraes Sua apaixonante Chegou bebê E se alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem te faz feliz sou eu Ele diz que te ama e te engana Mas quem te ama sou eu Você é minha Julieta E eu sou seu Romeu Moraes Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu Não ilude eu Não ilude eu Não é maior que o meu Seu coração é dele Não é maior que o Seu coração é dele Não é maior que o Seu coração é dele Não é maior que o Seu coração é dele Não é maior que o Seu coração é dele Não é maior que o Seu coração é dele